Vamos apresentar agora a guilhotina semi-industrial. Ela corta até 250 folhas. Funcionamento extremamente simples. Uma régua para você escalonar ela milimetrada. Travou. Baixou a prensa dela. E com ela prensada você abaixa a lavanda. Vocês podem ver como ficou. E é só soltar ela e retirar com a perna. Extremamente simples o funcionamento e de uma excelente qualidade.